O goleiro, e aí, entrou ou não entrou? A impressão é que entrou, mas vou deixar pro Gaciba, olha lá, por essa câmera, ou não, ou não. Olha a tecnologia da linha do gol, ó, são sete câmeras pra mostrar se a bola cruzou ou não totalmente a linha. Olha aí, Leonardo Gaciba, primeiro golaço atrás.